É com a imagem de Nossa Senhora das Graças em destaque que milhares de fiéis assistem à cerimónia eucarística presidida pelo Bispo de Vila Real, uma tradição em honra à padroeira, celebrada habitualmente no terceiro domingo do mês de setembro. Venho a todos os anos, porque sou uma pessoa católica de fé e por isso mesmo aqui estou. É uma tradição que convence manter também, por causa do Covid, acho que há dois anos que já não faziam, muita gente também sentia falta disso, principalmente os mais idosos que ainda são mais ligados à parte católica, às religiões e acho que é bonito. É a segunda vez que eu venho, porque eu sou imigrante e este ano estou por cá, então por isso mesmo decidi vir, mas tenho um andorca da minha aldeia que também está a representar esta precisão de cada aldeia da Dinha. No recinto da Eucaristia encontram-se os mais de meia centena de andores que vão percorrer as ruas da cidade de Chaves rumo à Praça de Camões. Este é para muitos o momento principal das festividades em honra de Nossa Senhora das Graças. De pé, sentados ou até mesmo à janela, milhares de devotos assistem à passagem dos andores onde desfilam os padroeiros das paróquias locais. Para mim a consagração é sempre um momento especial. Para um católico acho que é o momento mais especial e a homilia também. A posição é muito bonita, as bandas musicais que é um espetáculo e depois são várias aldeias e o convívio é espetacular. Teve a oportunidade de ver os andores? Sim, sim, já fui, estão muito bonitos. Acho que é muito bonito que as pessoas consigam sair das aldeias e vir à cidade com fé representar o seu padroeiro. Acho sim que é muito bom. As festividades em honra de Nossa Senhora das Graças são as maiores comemorações religiosas do Conselho e juntam todos os anos milhares de devotos oriundos de vários pontos da região e do país. O evento, organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Paróquia de Santa Maria Maior conta com o apoio das Juntas de Freguesia e Paróquias dos Chaves.